Eu só precisava de uma palavra sua, uma só Eu consegui tudo sozinho, cara Sem passar por cima de ninguém, sem derrubar ninguém, sem agredir ninguém Você me ferrou Por quê? Isso te dá prazer, não dá? É, eu quero saber, eu tenho esse direito Por que meu irmão, meu único irmão me derrubou? Você acabou com a única coisa legal que eu tive na minha vida E agora eu vou pra onde? Limpar a privada? Porque foi isso que você me ofereceu da última vez que eu vim te pedir emprego Limpar a privada, ou seja, nada Foi isso também que você e a nossa mãe sempre me deram a vida toda, nada Nunca ninguém dessa casa me deu força É sempre só reclamação, porrada, porra, qual é? Eu não lembro de ter ouvido um elogio seu, um, a vida toda Mas você vai ter seu troco Não precisa de mim pra isso Porque você se complica só Todo mundo diz que você é esquisito Não tem moral Não tem amigos, não tem mulher Você é doente, cara